O inverno tá dando as caras por aí e hoje eu venho trazer pra vocês umas fragrâncias que são baratinhas, lembram muito importados e uma qualidade surreal, tá gente? Tô falando dos perfumes da Lab 8 e hoje as fragrâncias são mais intensas, são mais pro inverno ou até pra uma noite, tá? São perfumes mais amadeirados, mais intensos, alguns mais docinhos, então são fragrâncias que é pra você marcar a sua presença aí com uma alta qualidade. Bora pro vídeo de hoje! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Raphs de Parfum, pra você que não é inscrito já explode o dedo naquela inscrição, naquele like, fortalece muito, tá? Deixe seu comentário, qual que é o seu perfume predileto da Lab 8 e me sigam aqui, me sigam no TikTok, Instagram, eu sempre posto conteúdo diário em todas as plataformas, tá? Pra você ficar atento no mundo da perfumaria. E eu convido você a fazer parte do clube de membros do canal, custa baratinho gente, R$4,99, é bem barato mesmo. Você ajuda muito o engajamento do canal, você vai ganhar conteúdos exclusivos, ganha um selinho do canal de fidelidade, bem legal você ser membro aqui. E eu vou ficar muito grato pela sua inscrição aí como membro do canal, tá gente? E a gente também tem um grupo do canal, tá? Um grupinho lá que a gente conversa com o pessoal, comigo, eu converso com todo mundo, o pessoal fala de perfumaria, eu te convido a entrar também. Tá na descrição do vídeo o grupo do canal. Sem mais enrolação aqui, gente, bora pra apresentar os perfumes da Lab 8, tá? Vai ser um top 5 Lab 8 agora, do quinto lugar é o primeiro, tá? No meu gosto pessoal, que eu quero indicar uma coisa mais seletiva aqui, tá gente? Vamos lá. Então vamos começar aqui com um perfume bem desafiador da Lab 8, tá? Um dos mais desafiadores, que lembra muito o importado também, que é o Wood Green. Claro, gente, não tem como negar que esse perfume tem uma inspiração direta com o perfume Polo Green de Ralph Lauren, tá? Vou boifar aqui, ó. E essa fragrância, gente, eu já falo pra vocês. Ele é muito desafiador, tá? Ele é aquele perfume mais herbal, tem um toque de tabaco também presente nele, só que ele tem um toque bem verde, bem musgoso. Então é tabaco com musgo de carvalho. É um perfume que traz toques de madeiras, então ele acaba sendo um perfume bem intenso e bem diferente, gente. Esse aqui é o único que eu falo pra vocês, ó. Pra arriscar um blind nele, é um pouco difícil. Você tem que gostar mesmo de perfumes estilo Polo Green. Você conhece o Polo Verde da Ralph Lauren? Se você conhece esse perfume e gosta, beleza, esse aqui é sucesso. Você vai amar, tá? Porque ele traz muito cheiro parecido. Agora, se você não conhece, nunca conheceu o Polo Verde, cara, não arrisca um blind nesse perfume que ele é diferenciado. Ele é um perfume mais, assim, vibe... Vibe mais antiga, sabe? Vintage, old school. É essa vibe bem, assim, antigona mesmo, só que traz muita personalidade, tá? É um perfume que eu gosto demais e o trabalho da Lab 8 em cima dessa fragrância ficou espetacular porque ele também tem performance totalmente potente, fixa, projeta, perfume maravilhoso, tá? Pro frio, vou utilizar muito esse perfume. Outro aqui, que eu vou deixar em quarto lugar, que é uma fragrância muito show também. Que é o perfume Oude Premium, tá? Esse perfume, ele tem uma inspiração, assim, não sei se é direta, né? Mas ele tem uma inspiração na sua construção do perfume Oude Oude de Tom Ford. Eu não conheci muito bem o Oude Oude, já senti, mas eu não lembro muito pra dizer pra vocês a questão de similaridade, tá? Só que a gente tem nessa fragrância aqui um toque amadeirado bem intenso. Nota de Oude, claro, presente. Só que nesse perfume, a gente também tem um cardamomo, tá? Ele é sensacional, gente. Ele é incrível, tá? Porque ele traz aquele toque de madeiras. Ele tem muitas madeiras, gente. Ele é um perfume realmente amadeirado. Só que ele é muito limpo também. Ele tem um cheiro, assim, de cardamomo. O cardamomo aqui é extremamente espetacular, gente. Porque ele traz... Cara, é muito bom. Ele traz aquele cardamomo mais sensual, mais picante, mais envolvente. Então, ele é um perfume bem gostoso, assim, pra você utilizar. E ele traz comentários das pessoas, viu? As pessoas realmente gostam. E gozado com esse perfume, eu, quando passei ele na primeira vez, eu não senti depois de um tempo. Passou uma hora, assim, de mais ou menos que eu tava correndo. Eu não tava sentindo. Eu falei, pô, a projeção e a infecção dele deve ser mais baixa. Só que, cara, todo mundo comentava. Fala, um perfume cheiroso, sabe? E eu não sentia, mas acho que era uma acomodação olfativa mesmo. Porque, realmente, eu tava perfumado, tava exalando, só que eu não tava sentindo. E o pessoal comentando, né, do meu perfume que tava sentindo. Então, ele é um perfume que eu... Eu falo pra vocês ter uma boa performance, tá? Porque o pessoal comentou muito tempo. Passou de uma hora e meia. Tinha gente falando do meu perfume ainda. Eu falei, cara, como é que pode, cara? Então, ele tem uma performance boa. Ele é amadeirado, ele é limpo. E ele é muito elegante, tá? Indico demais. Uma baita de uma fragrância em quarto lugar aí. Agora, em terceiro lugar aqui, gente, eu vou deixar pra esse perfume aqui, tá? Uma fragrância sensacional. Que é o Código 8. Claro que ele tem a sua inspiração direta no Armani Code, na sua versão Parfum, né? É, Parfum. É que eu não lembro muito que é tanto Armani Code. E ele traz uma inspiração direta nesse perfume, tá? E, cara, eu vou falar pra vocês. Esse perfume aqui, ele tem um cheiro extremamente elegante, galera. Ó. Cara, que isso, gente. Aquela fava tonka com íris maravilhosa, tá? Ele realmente traz aquele toque elegante. A íris é uma nota sensacional, né? A íris, quando chega no perfume, ela realmente traz elegância, traz aquele lado mais chique. E esse aqui, você tem isso. Com aquela bergamota mais suave, mais sutil. Que é tradição da linha Armani Code, né? Você tem aquela bergamota mais cremosa, porém uma secagem de fava tonka bem mais adocicada. Com uma íris fenomenal, cara. Como esse perfume é elegante, tá? E a projeção dele é muito top também. Projeta bem, fixa bem. Traz uma alta similaridade com Armani Code. Muita similaridade com Armani Code Parfum, tá? E eu adorei essa fragrância. Simplesmente um perfume que traz aquele lado bem, cara, sofisticado. E muito elogiado, tá? Espetacular essa fragrância aqui. Então vamos pro top 2 agora. Mas antes eu queria saber. Tá curtindo o vídeo? Deixa aquele like, então. E aquela inscrição, hein? E lembrando que os perfumes da W8 tem cupom de desconto pra você pagar mais barato. Os perfumes já são bem baratinhos, gente. Com cupom vai descer bem mais o valor ainda, tá? O cupom é esse que tá na tela. Raphs12, simples. Vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo o site e o cupom da LAB8 pra vocês garantirem os perfumes, beleza? Outro aqui que eu vou deixar em segundo lugar, tá? Agora ficou bem difícil decidir, mas esse aqui merece o segundo porque o primeiro eu não vou tirar, não. Esse aqui, segundo lugar, é um lançamento recente que é uma bomba. Esse é uma bomba. Jobs Elixir. Ele tem uma inspiração, acho que não tão direta, mas ele é inspirado no perfume Boss Bottle Elixir, tá? E eu vou falar pra vocês o trabalho da LAB8 nessa fragrância aqui, gente do céu. É uma coisa surreal. Vamos sentir aqui junto. Cara, ó, basicamente aqui, ele é um perfume que ele tem, você sente madeiras, você sente especiarias, toques resinosos, esfumados. É um mix de sensações. Ele traz também, eu sinto, na sua saída assim, você percebe aquele leve dulçor, aquele leve toque polvoroso, incensado, resinoso. Chique, gente, chique. Só que ele tem também um toque assim na sua secagem, que eu acho que é a parte que, conforme ele vai secando, vai ficando cada vez mais interessante. Ele traz um toque bem macio, gente, como se fosse camursa mesmo, uma coisa aveludada. Imagina um veludo assim, bem macio, docinho, é tipo isso, gente. A secagem dele é tão aveludada, tão gostosa, com toques assim, resinosos, de madeiras, especiarias. Cara, é uma fragrância incrível, tá? Isso aqui é uma qualidade absurda. A performance dele também, meu Deus, projeta muito, fixa muito. É aquele perfume que exala, tá? Exala. É um cavalo, gente. Ele projeta demais, tá? É uma das melhores coisas da Lab 8, tá? Eu achei incrível. Muito top mesmo. Eu só ainda acho esse daqui, na minha opinião, claro, muito top, que é o top 1 do vídeo de hoje. Esse perfume aqui, gente, meu Deus. Perfume, primeiro lugar que eu acho, na minha opinião, é o Bullet, tá? Bullet, meu Deus, gente. Isso aqui é surreal, tá? Lab 8 fez um trabalho magnífico nessa fragrância, tá, gente? Ele tem um toque de maçã que traz um frutado nesse perfume. Delicioso, galera. Cara, que que é isso? Gente do céu. E ele é, claro, inspirado no perfume Azzaro Wanted e tem muita similaridade. Nossa, eu falo pra vocês. Na saída, você percebe um lado um pouquinho diferente. Mas, depois de uns 10 minutos, galera, é o mesmo perfume. O negócio é surreal. Cara. Gente do céu, que perfume gostoso. Vocês não têm ideia. Eu vou usar ele hoje. Fragrança, cara. Simplesmente absurda, tá? Ele traz... Olha o cheiro disso, gente. Ele tem um cheiro frutado. Ele tem um cheiro bem fresquinho, bem gostoso. Só que ele vai ficando um pouquinho mais intenso na secagem. Eu acho ele bem sedutor. E ele tem muito DNA dos perfumes da linha Wanted. Você pega, por exemplo, aqui. Um Wanted by Night. Eu já tive o Wanted tradicional, mas esse aqui é o Wanted by Night. E eu falo pra vocês. É um dos meus perfumes prediletos. E o DNA desse perfume aqui está presente nesse perfume aqui. É uma coisa surreal, gente. Ele realmente traz o DNA da linha Wanted. E a Lab 8 fez um trabalho em cima disso maravilhoso, tá? Porque esse aqui, gente do céu. É um perfume que, além da sua performance brutal, ele é muito elogiado. Ele é arrancador de elogios mesmo, tá? Galera, é surreal essa fragrância. E realmente, esse aqui merece o top 1. Que é uma qualidade inacreditável. E lembrando que a Lab 8 tem desconto. Que eu vou deixar em todo canto desse vídeo aqui. Está o cupom de desconto pra vocês pagarem mais barato. Já são baratinho. Você ainda paga mais barato com o cupom, beleza, galera? E me sigam aí. Deixem aquele comentário. Qual que é o seu preferido da Lab 8? Pra gente saber, beleza? Valeu, galera. Tamo junto sempre. Falou. Tchau, tchau.